E aí, Gaita Meia do seu ar, e aí, compadre, abraço meu amigo Pascual, que dá um presente, o Neí, o gringo, todo anorizado, eu, Fahel, Lunardi, obrigado pela presença. Senhoras e senhores, moças! O Neí, o gringo, todo anorizado, eu, Fahel, Lunardi, obrigado pela presença. O sol desconta por detrás da banda, o dia cresce e a tarde vem, a noite desce seu estrelado, cantou o seu leitador, o galo canta, o todo responde na vizinhança de madrugada, quem cruza lindão, amanhecer, com a sinfonia da passarada. O sol desconta por detrás da noite, o sol desconta por detrás da noite, o sol mais lindo que eu já ouvi. O sol desconta por detrás da noite, o sol desconta por detrás da noite, o sol mais lindo que eu já ouvi. O sol descontativo por detrás da noite, o sol descontativo por detrás da noite, o sol desconturado. Eu não vou ter que dar uma chance à madeira, os永 necessários, a grandeza da noite, o sol desconta por detrás da noite. Lá conheci o meu primeiro aluno, uma selena linda parceira Ouço de rindo da outra, paixão da eleita velha de seu marido Fazendo o recorde dentro da noite, o som mais lindo que eu já ouvi Ouço de rindo da outra, paixão da eleita velha de seu marido Fazendo o recorde dentro da noite, o som mais lindo que eu já ouvi Saindo do mundo, deixei a serra toda florida na primavera A casa branca onde eu nasci, hoje a tristeza virou da fera Tive notícia no outro dia, que judeu meu coração Que seu marido, a reforma, a terra e a terra foi no caixão Ouço de rindo da outra, paixão da eleita velha de seu marido Fazendo o recorde dentro da noite, o som mais lindo que eu já ouvi Ouço de rindo da outra, paixão da eleita velha de seu marido Fazendo o recorde dentro da noite, o som mais lindo que eu já ouvi E a rocheira puladinha, sucesso dos monarcas gaideiras Vamos ver, vamos! Essa voz especial com meu amigo Martins, que tá saindo com a tinta no salão Vamos ver, vamos! Vamos dançar essa aranjeirinha, vem puladinha pelo sol Vamos dançar essa aranjeirinha, vem puladinha pelo sol Prêmio e péкахando, passo bem no caça do coração Pula, 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 geoximuga pulo, pula, 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 relaciono Fula, fula, fula fula ia Passava faz um treinozinho, o pé em prenda, acendando as mãos Passava faz um treinozinho, o pé em prenda, acendando as mãos Pra deixar a bandeirinha, batendo forte com o pé no chão Pra deixar a bandeirinha, batendo forte com o pé no chão Vamos dançar a saranjeirinha, vem pro ladinho, pelo salão Vem em frente da margadora, passo bem no copo, passo do coração Vamos dançar a saranjeirinha, vem pro ladinho, pelo salão Vem em frente da margadora, passo bem no copo, passo no coração Pula, 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 chicloca, pula, 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 pula Pula, 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 chicloca, pula, 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 pula Essa lá vai ser um tremzinho, velho e preta, se dando as mãos Na sala vai ser um tremzinho, velho e preta, se dando as mãos Campeça da ponteirinha batendo forte do pé no chão Campeça da ponteirinha batendo forte do pé no chão